Galera, antes de começar o vídeo eu tenho um comunicado muito importante pra vocês, tá? Sério, não pula essa parte do vídeo. Como vocês já sabem, eu tenho parceria com a Koji Cards, que é a loja que vende baralhos, tá? E vocês conseguem usar o cupom P10 e ganhar 10% de desconto na sua compra. Se você não sabe, prazer, loja Koji Cards, você pode usar o cupom P10, o link tá aí embaixo na descrição pra você ir lá. E, a partir de hoje, todos os pedidos com o cupom P10 vai ganhar o adesivo do canal. Ó, eu mandei fazer alguns adesivos, tá? Se puder eu vou colocar uma imagem dele aqui pra vocês verem melhor. Mas, são adesivos Pimagia, eu mandei imprimir alguns, tem mais ali guardado. E, um detalhe, eu enviei lá pra Koji somente 40 mais ou menos, tá? Então, só tem só os 40 próximos pedidos com o cupom P10, beleza? Se você fizer um pedido e não usar o cupom, não vai adiantar, você não vai receber o seu adesivo, tá? Se você já tiver usado o cupom alguma vez, você pode tentar usar algum outro e-mail pra poder usar o cupom e garantir o seu adesivo, tá? Lembrando que vão ser só pras próximas 35, 40 pedidos, tá? Então, se você quiser seu adesivo, corre. Eu não sei quando que eu vou mandar imprimir mais ou enviar mais pra poder disponibilizar os adesivos. Eu realmente não sei. Então, se você quiser garantir o seu, vá lá na loja Koji Cards e use o cupom P10, tá? A partir de hoje já está valendo. Então, todos os pedidos feitos hoje já vão receber o cupom. Todos até acabar o estoque, certo? Então, bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Pipe Magia que novamente. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma mágica muito bacana, tá? Mas antes vocês estão vendo aqui todos os adesivos Pimagia. E como eu já falei aí no começo do vídeo, tá? Se você quiser ter o seu adesivo aqui do canal, você pode ir na loja Koji Cards e utilizar o cupom P10 pra ganhar 10% de desconto e ainda ganhar um adesivo, tá? Aproveita aí que é Natal, pede aí pro seu pai, pra sua mãe ou você mesmo compra. Se não quiser botar o cartão de crédito, você pode comprar por boleto, tá? Lembrando que são apenas umas 40 unidades disponíveis do adesivo, tá? Então, pros próximos aí 40 pedidos que utilizarem o cupom P10 vão receber um adesivo aí na sua casa. Juntamente com 10% de desconto, obviamente, tá? E galera, é o seguinte, essa mágica, infelizmente eu não consigo fazer ela pra câmera, tá? É bem complicada, exige um pouquinho de misdirection, então eu vou ensinar ela pra vocês direto, tá? Mas é basicamente assim, o espectador só vê uma carta, aí você pega os coringas, finge que esses dois são os coringas, você joga eles no meio do baralho e eles encontram a carta que a pessoa só viu, tá? Ela nem tirou do baralho nem nada. Então, o que você vai fazer? Você vai separar os dois coringas do baralho, tá? Ou pode ser duas cartas reais, fica ao seu critério, certo? E essa mágica usa um princípio que é o princípio da carta-chave, né? Ou keycard. Que é basicamente você usa uma carta pra achar a carta escolhida, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai deixar os dois coringas no topo do baralho. A partir daqui você já está pronto, certo? Você pode embaralhar mantendo os dois coringas no topo, sem problema nenhum. Então, tá aqui os dois coringas. E aí, o que você vai fazer? Você vai pedir pro seu espectador cortar mais ou menos metade do baralho. Então, supondo que ele cortou essa metade, você vai pedir pra ele olhar a carta de baixo. No caso, a dama de ouros, tá? Então, ele vai estar com essa parte aqui e você vai pegar essa parte e vai ficar com você. Você vai estar com metade e aí o que você vai fazer? Você vai instruí-lo a dar um corte. Então, você vai falar pra ele, agora você dá um corte. Aí ele vai dar um corte na mão dele. E aí, isso vai fazer com que os dois coringas fiquem aqui e a carta da pessoa fique logo depois, tá? Então, vai estar nesse esquema aqui. E aí, o seu monte você vai dividir mais uma vez e pedir pra ele colocar o monte dele no meio do seu. Se você quiser, você pode dar mais uns cortes, tentando não cortar muito no meio, que é mais ou menos onde a carta da pessoa tá. Você pode dar um corte mais ou menos aqui, um corte bem passando o meio e o restinho colocar em cima. Mas, se você não estiver muito confortável em fazer isso, você não precisa fazer, tá? A carta já vai estar bem perdida lá no meio do baralho. Então, a carta dele já está aqui no meio. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar que vai pedir ajuda dos dois coringas ou das suas duas cartas que você separou, né? Aqui, é importante você ficar com o baralho virado pra você, sem o espectador estar vendo. Por quê? Porque assim que você achar os dois coringas, a carta da pessoa vai estar diretamente aqui, tá? Então, não é recomendável que o espectador veja essa parte. Então, você vai achar os dois coringas aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai cortar essa parte pra baixo e vai mostrar os dois coringas. Aqui, você vai deixar o deck virado bem pra você e você vai fazer um pink break, tá? Pra deixar ela bem mais fácil de você pegar daqui a pouco. Então, você vai deixar o deck virado pra você ou mesmo pra baixo e vai pedir pro espectador examinar as duas cartas, tá? Depois disso, você vai colocar elas aqui e aí vai roubar a carta da pessoa, tá? Então, a carta da pessoa tá aqui. Você vai colocar... Então, vai tá assim, né? Você vai pegar e vai colocar as duas cartas em cima e mostrar pra pessoa. E aí, aqui você pode já voltar o deck pra pessoa vir. Por quê? Porque a carta da pessoa já está aqui escondida. E aí, você vai colocar a dama no meio dos coringas fazendo esse movimento aqui. Você vai trazer o coringa de cima e colocar pra baixo. Vai fazer com que a dama já fique aqui no meio. Obviamente, sem o espectador ver, tá? Você pode juntar tudo. E aí, você vai dizer que eles vão te ajudar a encontrar a carta da pessoa. Como? Você simplesmente vai fazer um dribble, tá? Você pode fazer alguns antes pra pessoa ver mais ou menos o que você vai fazer. E aí, você vai tacar os coringas aqui no meio. E aí, enquanto você faz o dribble, você simplesmente vai jogar os coringas no meio e fechar. E aí, pronto. A sua mágica já está feita. Os dois coringas encontraram exatamente a carta da pessoa. Uma coisa que você pode estar pensando é deixar só um coringa em cima e o outro coringa você deixar no meio. Por quê? Porque no momento em que você encontra os coringas, eles estão juntos. Isso pode fazer com que a pessoa fique um pouco suspeitando, né? Tipo assim, nossa, os dois coringas estavam juntos, né? Isso não é muito comum. O que você pode fazer pra contornar isso? Você pode usar dois coringas diferentes. Então, se seus coringas forem diferentes, eu vou ensinar um jeito aqui que você pode fazer. Mas se forem coringas idênticos, não vai dar porque você vai se confundir, tá? Eu vou dar um exemplo. Você vai deixar um em cima e o outro no meio. E aí, pede pra pessoa cortar. Primeiro que ela pode cortar no próprio coringa e ver o coringa. E aí, vai estragar a mágica. Outra coisa. Supondo que ela viu aqui, já deu um corte. Você pode acabar se confundindo dependendo da posição do coringa, tá? Então, supondo, tem um coringa aqui. Óbvio que como tá muito no topo do baralho, eu sei que não é essa carta. Tá? Então, vai estar mais pro meio mesmo. Porém, você pode acabar se confundindo, tá? Mas, se você usar, por exemplo, os dois reis vermelhos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Os dois reis vermelhos, você coloca o de copas em cima e o de ouros no meio. Lembrando que tem a possibilidade da pessoa cortar e ver exatamente o rei, o que vai estragar a mágica. Mas, supondo que ela não veja o rei, tá? Vamos supor que seja o valete aqui. Ela vai dar um corte e vai colocar no meio do seu monte. Aqui, você já sabe que é do rei de copas que você tá procurando, tá? Então, viu, o rei de copas já é a carta da pessoa. Só que aí você vai ter que procurar o outro. E o outro pode estar um pouquinho longe, você pode não ver ele. E aí você tem que cortar o deck pra deixar na posição certa. Aí procurar o outro. Enfim, você pode se confundir um pouco. Então, eu recomendo deixar as duas cartas juntas, tá? E usar os dois coringas mesmo. Não tem problema nenhum você usar os coringas, tá certo? Então, galera, eu acho que esse aí foi o tutorial que eu queria passar pra vocês, tá? Não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E aproveita que é Natal. Pede aí o seu deck lá na Coge Cards, utilizando o cupom P10. E aproveita que você vai receber um adesivo do canal, beleza? Esse adesivo aqui, eu não vou enviar pra todo mundo, não vou vender, tá? Então, ele é bem exclusivo. Não é todo mundo que tem um ou outro que vai ter, né? Comprando na Coge com cupom. Ou quando eu fizer algum sorteio, algum concurso, esse tipo de coisa, os ganhadores vão receber o adesivo. Ou se eu vender algum deck da minha coleção, enfim. Não é todo mundo que vai ter acesso a esse adesivo, tá? Então, se você quiser, aproveita que eu disponibilizei mais ou menos 40 unidades aí pra utilizarem o cupom na Coge e receber o adesivo. Então, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu, beleza? E até o próximo vídeo. Falou! Adiós!